Fala galera, beleza? Giazi Barbeiro aqui. No vídeo de hoje eu venho aí sanar umas dúvidas, ajudar na dificuldade de muitos barbeiros que me mandam mensagem lá no Instagram. Inclusive, se você não me segue lá, corre lá, arroba Giazi Barber, porque lá eu leio a dúvida de muitos seguidores, eu venho trazendo conteúdos aqui no YouTube pra suprir essas necessidades, essas dúvidas aí, tá bom? E o conteúdo lá também é diário, posto fotos todos os dias, dicas todos os dias, não me deixe de seguir lá no Instagram, tá bom? E qual que é o tema de hoje, Giazi? Cala a boca e fala logo. Então, pera aí, o tema de hoje é o seguinte, como cortar o topo aqui do cabelo do nosso cliente, do nosso modelo, como fazer um topo legal, Giazi, tenho dificuldade em cortar em cima, recebo várias mensagens, Giazi, tenho dificuldade em cortar em cima, Giazi, como que faz pra deixar um topo legal? Há uns vídeos atrás, eu ensinei como conectar a lateral com o topo. E hoje eu vou ensinar você a fazer um topo legal, passar alguns conceitos pra você aí, que vai melhorar muito no seu dia a dia, tá bom? Primeiro de tudo, quando eu comecei... Primeiro de tudo, quando eu comecei a cortar cabelo, eu imagino que muitos de vocês que estão assistindo aprenderam dessa forma também, a gente aprendeu a cortar o topo aqui, medindo pelos dedos, né? Deixa três dedos, deixa dois dedos, deixa um dedo, não foi assim que a gente aprendeu? Foi, não foi? O que que acontece? Primeiro de tudo, não tem certo, não tem errado, tá? Eu vou passar um conceito pra você aqui, que pra mim melhorou muito na qualidade do meu serviço, tá bom? Eu vou passar pra você aqui a forma... Lógico, quando é aquele cabelo bem simplesinho do dia a dia, aquele cabelo mais rápido, aquele cabelo que tá bem curtinho, às vezes você não vai ficar fazendo o que eu vou te passar hoje, você vai chegar aqui mesmo, mas o cara vai falar dois do lado e dois dedos em cima, você vai chegar com dois dedos aqui, pau, pau, dois dedos, pau, 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 mas olha só, quando você mede o cabelo pelo dedo, eu vou tirar três dedos desse cabelo, três dedos em cima aqui em tudo, três, 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 você tá apoiado primeiramente no crânio do seu cliente, e esse cabelo ele vai ficar no formato do crânio do cliente, você tá me entendendo? Se você mede três dedos aqui, se você mede três dedos aqui, você vem cortando todo esse cabelo em três dedos ou em dois dedos, esse cabelo vai ficar no formato do crânio do cliente, e o crânio do cliente é irregular, o crânio do cliente tem aí as suas curvaturas, tem aí seus buracos nas pessoas que tem umas cabeças bem torta, bem esquisito, então o cabelo vai ficar do mesmo jeito, entendeu? O que que acontece? Hoje em dia a gente passa muito, eu por exemplo passo muito no meu curso online, o conceito pra gente deixar aqui um formatinho quadrado, porque a gente aprendeu que isso, que o quadrado é o que realça a beleza masculina, você pode perceber que todas as coisas pro homem, seja um perfume, seja um queixo de um galã de novela, até o corpo do homem ele é mais quadrado, enquanto sempre quando se trata da mulher, tudo é mais curvado, o corpo da mulher tem mais curvas, um perfume de uma mulher é um perfuminho redondinho, curvadinho, né? Então o que realça a beleza masculina, isso falando de visagismo, é o quadrado, tá bom gente? E eu falo muito disso no meu curso online, inclusive se você quiser conhecer meu curso online, quiser ver as aulas que tem lá e tal, eu vou deixar no primeiro link da descrição, tá bom? Então como que você vai trazer um formato quadrado pra esse cabelo, sendo que você tá aqui ó, medindo com os dedos e acompanhando o formato do crânio do cliente. Eu aprendi assim, a maioria das pessoas, dos barbeiros aprenderam assim, né? Tira três dedos aqui na frente, e atrás você tira dois, né? Ah Jaz, eu quero deixar o topete um pouco maior, então geralmente a gente vem aqui ó, três dedos na frente, e pra trás a gente deixa dois dedos, era assim que a gente deixava um topete mais ascendente, não é verdade? Mas eu vou te passar aqui agora uma forma, de você deixar um topo mais legal, se você quiser deixar um topete, se você quiser deixar mais quadradinho, você vai conseguir com essa técnica que eu vou te passar agora, que é o que? A técnica da mecha guia, né? Uma técnica que você usando uma mecha, de vez você usar como referência o crânio do cliente, apoiando seus dedos no crânio do cliente, você vai usar como referência agora uma mecha guia, que eu vou te ensinar a fazer ela aqui agora, tá bom? Vamos molhar o cabelo do nosso modelo dos olhos meus, os olhos seus, os olhos mais lindos, Vamos molhar o cabelo dele, deixar o cabelo bem úmido, tá? No meu dia a dia, eu uso um grooming, o que é isso, Giazi Grooming? Pra que serve um grooming? O grooming, ele vai manter o cabelo do cliente molhado por mais tempo, tá? E na hora de fazer essas divisões com uma mecha guia, esse aqui é o grooming que eu uso, tá? Da Shake Barber, ele é bem legal que ele tem esse sistema aqui, ó, de borrifar. Você não meleca a sua mão pra tá aplicando o grooming no cabelo do cliente, ligado? Olha só como o cabelo vai obedecer melhor quando você usa o grooming, você vai fazer uma mecha guia, você vai jogar pra cá, ó, ele respeita muito bem, ele fica ali alinhadinho do jeito que você deixa. Geralmente, num cabelo humano, no dia a dia, quando você não passa o grooming, você vai tentar fazer essa separação, o cabelo vai voltar, vai te atrapalhar. Com o grooming, ó, além dele deixar molhado por mais tempo, você não vai precisar ficar molhando toda hora, ele já deixa aqui bem alinhadinho. Quando você for aqui, conservar o topete do cliente, ó, pra você conectar a lateral com o topo, olha como é que o cabelo obedece bem, porque a gente tá usando o grooming. E no final, na escovação, o grooming já vai deixar esse cabelo bem estruturado, bem legal pra gente finalizar ele, tá bom? Por isso eu uso o grooming, é pra isso que serve o grooming, tá bom? Vamos lá, então. Como, Jássio, como eu faço a mecha guia? Duas formas pra você fazer a mecha guia. Você vai medir aqui nas extremidades do meio aqui, da sobrancelha, vai trazer aqui, vai segurar o que você quer, e o que você não quer, você vai jogar pro lado. Vem na outra aqui, como base a outra sobrancelha aqui, traz aqui, segura o que você quer, e o que você não quer, você traz pro lado, tá vendo? E aqui você vai pegar a sua mecha guia. Qual outra forma, Jássio? Uma forma mais simples, se você tiver dificuldade de fazer dessa jeito, puxa todo o cabelo pra trás, bem no meio aqui, apoia os dois dedos aqui, ó. Geralmente o cabelo humano, a lateral aqui onde você não apoia os dedos, ele vai levantar, você vem, puxa pro lado. Se for um cabelo liso como esse, você com a parte grossa do pente, só de você pentear aqui, ó, também já faz as marcações aqui, ó, você escolhe uma linhazinha aqui, ó, e puxa pro lado. Falei que era duas, eu passei três formas pra você fazer uma mecha guia aí, tá bom? Ó, tá bom? A forma mais convencional é aquela primeira que eu passei. Mede na sobrancelha aqui, traz pro meio, segura o que você quer, joga pro lado que você não quer. A outra sobrancelha aqui, bem centralizada, joga pro lado que você não quer. O que eu vou fazer agora? Eu vou deixar esse cabelo aqui do tamanho que eu quero, essa mecha guia aqui, do tamanho que eu planejo. eu quero um topete mais ascendente. Então eu vou deixar meu dedo aqui, ó, a base da mão mais próxima da cabeça e a ponta do dedo mais pra cima. Já, eu quero mais quadradinho, mais reto, não quero topete tão ascendente. Você deixa o seu dedo reto aqui, ó, e corta ele reto. Mesmo assim, o topete vai ficar um pouco maior que o meio por causa da curvatura do crânio. Tá entendendo? Vou deixar um topete um pouquinho maior aqui, ó. E vou cortar o resto. Tá bom? Ó. E nessa mecha guia, você vai ver que muitos cabelos que você vai pegar aí no seu dia a dia vão estar cortados errados, com a franja mais curta que o resto. A menos que você queira fazer uma franja, o topete, ele tem que estar maior que a parte de trás. A parte da frente, o topete, ele só vai estar menor porque é a parte de trás quando for um corte de franja, um short fringe, um corte que o cliente realmente use franja. Ó, e eu venho aqui, diminuindo esse cabelo aqui, criando assim, a minha mecha guia. Ó. Eu volto conferindo a minha mecha guia aqui. O topete tá maior que a parte de trás, tá? Sem dente. Ó. E eu fiz a minha mecha guia. E agora eu vou cortar todo esse topo aqui, baseado na minha mecha guia. Olha ela aqui. E não no crânio do cliente. Então, esse cabelo, ele não vai ficar irregular como o crânio do cliente é. Ele vai ficar bem certinho porque eu tenho uma mecha guia. Vou cortar reto, tá bom? De acordo com essa mecha guia. Lógico, como eu falei lá no começo, gente, vocês vão pegar cabelos aí que é bem curtinho, cabelos aí do dia a dia, cabelo daqueles senhores que gostam de praticidade. Se você quiser fazer aí, se você fez até hoje, tá dando certo com a forma dos dedos apoiados no crânio, eu não vou falar que tem certo, que tem errado, não, tá? Não sou o dono da verdade. Mas, se você quiser ter uns resultados, tá vendo? Eu sempre acho a minha mecha guia e corto. Se você quiser ter resultados aí melhores, como esses cortes que você vê na internet aí, como esses cortes que você vê aí no meu Instagram, é essa técnica que eu uso, é essa técnica que a maioria dos barbeiros referências aí eles vão usar, tá bom? Peguei aqui essa faixa do meio, né? Vou pegar uma faixa aqui mais pro lado. Se você quiser, ó, tá vendo aqui, ó, a guia? Ó, eu corto reto. Se você quiser realmente um formato bem quadrado, é aqui que muitos barbeiros erram. Eles pegam aqui, ó, com o dedo inclinado assim e cortam. Às vezes, quando você pega um cabelo que o último barbeiro que cortou não conservou essa aresta, esse cabelo vai estar mais curtinho aqui, o que a maioria faz? Quer alcançar esse cabelo aqui, o cabelo curtinho. Ele pega aqui embaixo e desce, aí você já deixou arredondado. Pro dia a dia, você pode fazer um corte mais arredondado e tal. Aí se você quiser um corte legal pra divulgação, quiser deixar um aspecto bem quadradinho, você tem que manter o seu dedo reto aqui, ó, nessa lateral. Já se não tá alcançando esse cabelo, não tem problema, deixa ele pra lá. Só corta o cabelo que alcançar. Tá a guia aqui, ó. E você vem cortando esse cabelo. Cortei essa faixa central, cortei mais pra lá, agora eu vou pegar essa do outro lado aqui, ó. Ó, tá vendo a guia aqui? Tá dando pra ver bem? E o que eu tenho que cortar aqui, eu corto permanecendo com o meu dedo reto. aqui, ó, vai chegar uma hora que talvez nem tenha cabelo pra você cortar, que é esse caso aqui, tá vendo, ó? Ele tá mais redondinho. Não é porque ele tá mais redondo que eu vou pegar a mão aqui embaixo pra alcançar esse cabelo. Você entendeu? Se eu quiser um aspecto quadrado, eu tenho que manter os meus dedos retos aqui, mesmo se ele não pegar esse cabelo que tá aqui, caindo aqui, entendeu, ó? Então eu não vou pegar. e eu vou seguir na minha guia. Eu cortei ele todo aqui, ó. Vamos dizer aí, na vertical. Agora pra esse cabelo ficar 100% de qualidade cortado de cima, eu vou aferir ele na horizontal. Entendeu? Cortei na vertical, eu vou aferir na horizontal, tá bom? Isso serve até pra você quando você corta daquela forma primeiro que eu falei aqui, ó. apoiando os dedos na cabeça. Cortou o cabelo todo assim, ó. Ó. Pau, 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 pau. Quer conferir esse cabelo pra ficar bem certinho também? Por mais que ele vai ficar no formato da cabeça, você vem também na horizontal. Se você cortar ele na horizontal, você vai aferir ele na vertical. Sempre da forma oposta, você afere o cabelo, tá bom? Então eu cortei na vertical, vem aqui, de lado pro meu cliente e vou aferir agora. Vou tirar as pontinhas que tiver passando. Aqui eu já não, eu não diminuo mais o comprimento do cabelo. Eu só corto se tiver passando alguma pontinha. Mas quando você faz com a mecha guia, dificilmente fica pontinha. Você só vai aqui pro desencargo de consciência mesmo. Agora, quando você faz nessa questão mais tradicional, zona que eu passei pra vocês mesmo, aí fica bastante pontinha. Mesmo você pegando pertinho uma mecha da outra, você tem que vir aqui de lado e conferir esse cabelo. conferir esse cabelo agora, minha gente. Tá feito um topo top, tá feito um topo bem cortadinho, um topo que você não vai ver pontas, você não vai ver pontas maiores umas que as outras, ó. Olha só, ó, tá pegando aí. Vou na lateral pra você ver também aqui, ó, que tá bem cortadinho, ó. Vou puxar aqui, ó. Ó. Tudo bem cortadinho, tá vendo? É assim que você faz um corte no topo de qualidade. Como prometido, nesse vídeo eu ia passar o conceito que eu uso pra fazer um topo de qualidade, pra deixar o topo top. O vídeo de conectar a lateral com o topo já tem aí no canal. Se você não assistiu, tiver com dúvida nisso daí, dá uma passeada no canal também. É, tem eu escovando o meu próprio cabelo, mas se você quiser fazer uma boa finalização, deixar aí, ó, um penteado top, que nem esse que vai aparecer aí na tela aí, esse penteado que tá aparecendo aí na tela é uma aula do meu curso online, tá bom? Uma aula completaça aí com mais de uma hora de duração que olha, onde eu passo muito conteúdo. Então, se você realmente quiser ser um barbeiro diferenciado, evoluir suas técnicas aí, clica no primeiro link da descrição aí, que é o meu curso online, tá bom? Então, o que eu prometi, eu passei, mostrei aqui os conceitos, os princípios que eu uso pra cortar o topo, tá? Lateral com topo tem no canal, tem vídeo de degradê no canal, tem freestyle, tem barba, tem o que você precisar aí pra aprender no meu canal de forma gratuita. Então, dá uma passeada no canal. Não se esquece de me seguir lá no Instagram, arroba jazibarba, tá bom? Deixa o seu like, porque o seu like ajuda demais o canal a gente a produzir mais conteúdo aí. Se inscreva no canal, ativa o sininho pra não perder nada do que vem por aí. E é isso aí, minha gente, tamo junto, fiquem com Deus, Deus abençoe todo mundo, beijo no coração de todo mundo, até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri